Na nossa cozinha eu tava morrendo de saudade dele, claro que tem uma receitinha deliciosa, direto do Pesqueirinho. Rosveldi, tava com saudade, você não tá demorando demais a aparecer por aqui, viu meu amigo? Rosveldi já é parceiro do nosso programa, assim como o Pesqueirinho também, que é parceiraço aqui do nosso Bom Demais, a TV Antena 10, sempre trazendo receitas deliciosas e participando aqui da nossa programação. E hoje, meu Deus do céu, eu disse, eu vou comer logo esse negócio aqui antes de começar o programa. Que prato lindo, Rosveldi! Pois é, Stefones, hoje nós estamos apresentando aqui o nosso prato, um dos nossos tradicionais pratos mais pedidos lá na casa, né? O prato Meio Século. Prato Meio Século foi um prato que veio aí em alusão ao aniversário, né? 150 anos em restaurante. Ah, que bacana! Aí nós criamos esse prato pra homenagear o restaurante, né? 50 anos, aí nós estamos com eles aqui, um dos pratos mais pedidos da verdade. É, gente, eu tenho que ir e você aí de casa também sinta-se à vontade, super convidado a conhecer esse prato lá no Pesqueirinho. Vai estar aberto hoje, Rosveldi? Sim, sim, vai estar aberto, né? Vai estar funcionando. Então, gente, dá um pulinho lá no Pesqueirinho. É um dos pontos turísticos aqui da nossa capital, que você pode ir com a família, um lugar agradável, um lugar seguro, perto da natureza, que eu acho super agradável. O Rafael José ama. Mãe, o Rio, ele adora. Então, já fica o convite pra família, né, Rosveldi? Isso, né? Estamos esperando todos vocês lá. Esse peixe, qual é esse peixe, Rosveldi? Hoje nós trouxemos aqui um filé de pescada grelhado. Ah, um filé de pescada grelhado. É, um camarão, um beco. Um camarãozinho, um beco e um purê de batata. Um purê de batata, né, gente? Você sabe que a gente vai passar o passo a passo aqui, pra passar o passo a passo junto com vocês de casa, né? E pra onde a gente começa, Rosveldi? Eu tô vendo que tem aqui um molho de legumes deliciosos também. Esse molho de legumes pra gente dar a finalização do nosso prato. E esse prato a gente acompanha ele com arroz colorido. Ai, meu Deus. Ai, meu coração. Será que eu vou aguentar até o final do programa? Bom, ó, a cartelinha da nossa receita tá aí. A gente vai compartilhar também lá no nosso Instagram, ó. Anota aí, gente, ó. Pra vocês, tá bom? Anota aí. Filé de pescada, 200 gramas de filé de camarão, 100 gramas de purê de batata, bacon mentiras e molho de legumes da casa e arroz colorido, que é pra dar o up na nossa receita deliciosa, né? E você pode, claro, fazer na sua casa, mas é muito melhor você ir comer essa delícia lá no Pesqueirinho, né? Não, Rosveldi? Eu sei que não. Estamos esperando aí a visita de vocês aí de casa, né? Pra nos visitar. Não, hoje eu vou lá. Vou lá hoje, viu, mãe? Programação aí pra gente que não vai... Pessoal que não vai viajar, vamos passear, conhecer os pontos turísticos e o Pesqueirinho, um lugar super agradável, né? Com certeza. Bom, daqui a pouquinho eu chego por lá, vou mandar foto pra vocês que estão me acompanhando. Tá bom, gente? Bom, Rosveldi, vamos começar, né? Já já eu volto aqui de novo pra gente dar start. Rosveldi, o que a gente vai fazer? Sim, Stefânia, pra começar, né? A gente vai fazer o arroz colorido, né? O arroz colorido, né? Já pode deixar, Rosveldi, o arroz pronto mesmo, né? Me diz, aqui já tá prontinho. Já, o arroz já tá pronto e a gente só vai acrescentar ovos, ervilha e cenoura ralada. Uau, só? Sério? Como que faz? Vamos lá, tô curiosa pra saber. Tô super curiosa. Vamos aqui. Coloca aí o óleo, né? O óleo. Colocando o óleo. Bom, enquanto ele tá colocando os ingredientes... Bom, aí você colocou os ovos. Os ovos. Aí faz um ovo mexido. Isso. Um pouquinho de sal. Sal. Aham. Deixamos ele fritar. Certo. A gente vai mexendo, né? Ai, olha, menina, ó. Dica aí pra gente fazer em casa, não sabia. Aí na série de cenoura. Cenoura, pra gente refogar a cenoura. Você pode refogar a cenoura junto com... Junto com o ovo, né? O ovo não tem problema nenhum. Colocando aí. Porque ela vai soltando aquele líquido, né? E vai pegando também uma cozinha pro arroz ficar aquela cozinha diferenciada. Olha só. Se vocês preferirem também fritar o ovo com a margarina, tudo bem. Também fica à vontade, né? Pode ficar à vontade, né? Pode ficar à vontade, tá bom. Aí colocou aí a cenoura, certo? Aí em seguida a gente vamos... Coloca a ervilha. Ervilha verde. Se não gostar de ervilha, pode colocar o que quiser, né? Isso, é. Se você gostar também de milho verde, também... Hum, adoro milho verde. Fica também o prato também apresentado. Até se você quiser comer um ovo mexido agora cheio de delícia, já gostei da ideia. E aí nutre. Pode também, né? Já deixa mais forte. Não é? Nem lembrava disso. Já gostei. Pra quem gosta de comer arroz branco com ovo, isso aqui já é mais uma... Uma refeição maravilhosa. Não precisa também nem... E aí já vai colocar... O arroz. Aqui nós vamos... O arroz já cozido, né? Aí a gente acha que é uma dificuldade. Olha só. E tá aí o arroz colorido, Roosevelt. Não, gente, passada. Nunca que eu ia... Nunca que eu ia inventar uma dessa. Tá vendo, Aniel? Mas você vai também em casa, a sua criatividade, né? Você pode colocar uva passa. Você pode colocar uva passa. Não, não, já amei. Essa receita aqui pra mim já é a receita, Roosevelt. Essa daqui já é a receita, viu? Ó, enquanto o Roosevelt dá essa mistura boa, gente... Na cozinha com o Roosevelt, aqui diretamente no pesqueirinho. Isso, pois é. Saiu daqui, você vai pra lá, né, Roosevelt? Com certeza. O pessoal de casa tava perguntando mais uma vez. Vai tá aberto, vai tá aberto, gente, hoje. Vamos lá se encontrar. Eita, minha gente, olha o arroz que ficou lindo, ó. Sim, Stefânia. O arroz colorido finalizado. Agora nós vamos dar a finalização do nosso prato, né? Com molho de legumes. Molho de legumes. Ah, e esse molho de legumes, que legumes tem aí, Roosevelt? É, cenoura, batata inglesa e herviria. Também fica à vontade, né, do pessoal de casa? Isso, é. Se você for fazer em casa, não é? Você pode ficar à vontade. E a gente, minha boca tá cheia de água. Eu tô morrendo de vontade de comer este peixe aqui, esse negócio. Pelo amor de Deus, Roosevelt. Ou se vocês em casa não tiverem todos os ingredientes, nós estamos esperando vocês lá. É lá no pesqueirinho. Minha nossa senhora, a vontade que eu tô de comer esse negócio aqui não tá normal não, viu, Daniela? Sim. Eu, hein? Ai, meu Deus. E agora nós vamos aqui dar... Aham. Já é o toque final? É o toque final do nosso prato. Assim como é servido no restaurante, Roosevelt? Sim. Dessa maneira aqui que eu tô fazendo aqui pro pessoal de casa ver, né? O prato bem nutritivo, hein, doutora Juliana? Bem completo. Bem completo, né? Tem aqui o peixe, legumes, camarão. Menino. Eita, Senhor Jesus Maria José. Olha. Finalizando aqui com molho de legumes. E ainda tem a ervilha, que é do grupo do feijão. Não sabia não, doutora. Presta atenção. A ervilha do grupo do feijão. É. Então a ervilha é um substituto do feijão. Ah. Olha, tá aí uma das coisas que o Rafael ainda não provou. Ervilha. Vou oferecer pra ele. É. Ó. Que prato lindo. Tô apaixonada. Eu sou dessas. Vou comer aqui e vou comer mais tarde de novo lá no pesqueirinho, viu, Roosevelt? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.